Música Bom dia, é um prazer estar aqui como sempre, quarto ano em conjunto. Obrigado pela presença, tanta palestra boa por aí, então obrigado, baita responsabilidade, mas vamos juntos. A gente sabe que a economia nossa hoje está mais ou menos como o inverno, parece que vai aquecer e não aquece. Então a gente está nesse momento e isso nos preocupou em função de alguns resultados que a gente viu esses últimos dias com os dados que a gente tem de venda de eletroeletrônico no online. Então eu quis falar um pouco sobre crescimento, acho que esse é o ponto importante, não tem um vento forte vindo, então a gente tem que pensar de novo como acertar esse crescimento. Então a gente vai falar sobre isso basicamente, sobre alternativas de locais, formas públicos, especialmente para encontrar crescimento. Esse é o objetivo da informação hoje. A gente vai ver informação que vem de três grandes blocos de pontos que a GFK toca. O primeiro dele é um painel que nós temos, que é um painel de pessoas completamente aderidos já à regulação de proteção de dados, 100% GDPR ou a proteção que foi aprovada essa semana, sancionada pelo Temer. O que nós temos nesse painel? A gente tem a possibilidade de ver toda a navegação das pessoas, aquelas que elas nos permitem ver e saber muito delas. Então é um small data bem bacana, porque você tem navegação de 10, 12 mil pessoas e depois você tem aí 80 dados delas. Então essa informação para enriquecimento é muito bacana. E a gente vê o mercado inteiro, a gente vê tudo o que ela fala. Então essa aqui é a primeira base, a maior parte da apresentação está sobre isso. Depois nós temos dados de vendas, que vocês sabem, a GFK monitora, dados de venda offline e dados de venda online. E, finalmente, a gente tem pesquisas fora disso daqui, que são pesquisas de tendência, hábitos, valores, etc. A gente vai fazer, quer dizer, isso aqui vai estar tudo num fluxo só, mas a gente vai falar um pouco disso tudo, tá? Então é tudo isso que a gente vai trazer hoje aqui. Vamos avançar? Bom. Três temas. O primeiro tema. Onde a gente enxerga ainda que tem oportunidade de crescimento rápida? Smartphone, milênios e mulheres. Depois, vou falar um pouquinho de datas especiais, acho que é um momento interessante. Tem dois pontos específicos que vale a pena, acho que, comentar com vocês aqui. E depois um pouco dos grandes retailers internacionais, né? As grandes marcas que estão chegando, tivemos palestras de algumas delas aqui. O que a gente aprendeu com esse mesmo tipo de painel em outros países? Acho que esse é o resumo do que a gente vai falar hoje. Vamos começar falando sobre crescimento. O que vocês estão vendo aqui, da esquerda pra direita? Começa lá em abril de 2017 e vem até junho de 2018. A gente tem um percentual de pessoas que fizeram visitas no nosso painel, tá? Visitas a e-retailers, ou seja, especificamente retailers. Se a gente considerar que a base 100 é abril, a gente teve um crescimento de uns 40%, ou mais ou menos uns 35% no Brasil no último ano. Então, existe mais visitas. Acho que vocês acabaram de ver alguns dados que saíram de uma outra empresa, falando sobre o Dia dos Pais, né? Que teve um número de tickets comprados alto, com um ticket comprados bastante, só que num valor mais baixo. Então, as pessoas sim estão visitando bastante o e-commerce nesse último período. Porém, o que a gente chamou a atenção da gente? O que vocês veem nesse dado agora? Vocês não precisam olhar as letras miúdas, tá? Mas tem lá, do lado direito, lá em cima, você tem lá 21,4. Vocês encontraram esse número aí? Lá na direita, direita pra vocês também, 21,4. O que é esse 21,4? É o quanto dos eletroeletrônicos vendidos no Brasil foi vendido no canal online. Ok? 21,4, tá? Se você corre uma, duas, três, quatro barras pro lado, você tem outro 21,4, correto? Esse outro 21,4 é o mesmo período do ano passado. Abril a junho do ano passado. O que significa isso? Foi uma das primeiras vezes, nos muitos últimos anos, aonde a venda do online foi igual, ou se manteve igual a um ano anterior. Normalmente, essa coisa vinha crescendo, teve a crise de 2009 aí, ou, perdão, de dois, três anos atrás. Mas o crescimento percentual, ele parou. E é por isso que a gente quis trazer o tema. A gente acha que precisamos agora entrar em detalhes pra ver como seguir crescendo. Outro ponto importante, o mercado de, que a gente chama de bens de consumo duráveis, aí ele cresceu bastante nos últimos três, quatro anos, muito pela Argentina. O que vocês estão vendo aqui nesse quadro? Vocês estão vendo países da América Latina, começa com a Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru. A linha, as barras azuis, é quanto cresceu na venda offline, tudo isso é moeda local, tá? Por isso que a Argentina tá tão alta, que a inflação lá, vocês sabem, tá por volta de 30%. Então, de janeiro a junho de 2018, as vendas no offline da Argentina cresceram 48%, enquanto o online, por assim dizer, cresceu 126%. No Brasil, o off cresceu 5%, e o online cresceu 12%. Bacana crescer 12%, mas não era o que a gente estava acostumado. E é por isso, novamente, a preocupação. Qual é a segunda preocupação que vem disso? Quando a gente olha a participação de mercado das vendas online, a gente acabou de ver aquele 21,4%, quando eu pego o ano, os primeiros dois trimestres, 22% da venda do Brasil, especificamente eletroeletrônicos, mas é uma categoria grande, inclui celular e tudo, é 22% já no Brasil. Quando você vê o Chile, que tem uma penetração de acesso à internet maior que a nossa, é 19%. E quando a gente vê os países da Europa, considerando toda a Europa mais desenvolvida e menos desenvolvida, esse número é 24%. Então, o ponto é, não é que tem muito espaço pra crescer. Claro, tem gente crescendo muito, mas a gente tem gente crescendo e roubando muito o share de outras empresas, tá certo? Muita participação. Então, de novo, se vocês estão sentindo na empresa de vocês uma desaceleração, não é só uma questão econômica, só uma questão... Tem um ponto que começa a precisar ser mais específico em targets que a gente vai comentar um pouco aqui. O que a gente sabe, então, de quem cresceu? Não tem surpresa no geral. É móvel, é millennial outra vez, mas tem uma questão específica aqui sobre isso. As classes médias e baixas têm alguns pontos específicos que pra elas são muito importantes, que nós vamos comentar. Mulheres, em alguns targets, em alguns produtos são bem importantes, mas ainda não são a maioria, a gente também vai falar um pouco sobre isso. E uma coisa que parece boba, mas nem sempre o sortimento tá de acordo com aquilo que as pessoas estão procurando, ainda hoje. Então, vamos lá. Crescimento, notoriamente, pelo uso da telefonia móvel. Desktop. Mesma comparação, tá? Eu peguei lá de abril de 2017 até junho de 2018. Então, o crescimento das visitas em desktop, de fato, ele até reduziu um pouco. Enquanto isso, o crescimento das visitas no mobile disparou. Ah, Felipe, isso aí é óbvio. Pode ser, pelo menos vocês têm um número agora pra justificar quem tá precisando fazer algo específico pra mobile, né? Ah, não tô conseguindo aprovar com o diretor financeiro, com o investidor. Você tem algo pra dizer, não, pera um pouquinho, aonde que a gente vai sem fazer investimento nisso? Segundo, ainda sobre isso. E esse dado é muito interessante. Dentro do nosso painel, de todos os sites que as pessoas visitam, todas as vezes que elas entram, a conversão no desktop tá por volta de 3.3, um número de visitas bem menor. A conversão no mobile ainda nem chegou a 1%. E o que acontece com isso? Claro que a gente diz, bom, tá bom. Ah, precisa melhorar a usabilidade, tudo aquilo que vocês estão acostumados. A questão é, será que é só isso, né? O ponto também tem uma questão econômica aí. As pessoas fazem buscas no mobile de maneira muito mais intensa. E eu digo isso pra quê? De novo, pra questão de redução de investimento. Às vezes as pessoas falam, puxa vida, eu tô com um número parecido lá, eu tenho um desktop muito mais, o meu mobile tá ruim. Pode ser que sim, ou pode ser simplesmente uma questão de que você tem um app tão bom de se ver no mobile pra busca, mas que na hora da compra a pessoa quer fazer em outro lugar, ou ela quer fazer aí mesmo, mas ela não faz tanta busca no desktop. Tá claro o ponto? Isso aqui sempre conversão é, não é isso? A gente que foi, a gente que comprou. Você tem um crescimento muito grande de gente que foi no mobile, pode não ser um problema, mas é importante ficar atento que isso ainda é muito discrepante, não só, talvez, no ambiente de vocês, mas no mercado como um todo. Outro ponto bem importante, e a gente vai falar disso um pouco mais pra frente de novo, quando as pessoas estão em apps de compra, elas tendem a sair menos pra outros apps ou outros ambientes. Isso é muito bacana porque, no momento em que você tem isso descarregado, que não, é fácil manter carregado, tem uma chance muito maior de que ela não faça tanta comparação, tá? Então, segue sendo algo bem importante e o app tem isso, ele dificulta um pouco a comparação. Claro que millennials são o grande bloco hoje comprador do e-commerce, mas reparem que a faixa azul é a faixa de 15 a 24, e o primeiro verde aqui é de 35 a 44. Você repara que a diferença não é tão grande. A geração, comecinho da geração Z aqui, né, o 15 a 24, já começa a ser relevante no e-commerce, e o que eu chamo de... Eu tô super feliz que eu acabei de perceber que eu tô na terceira faixa esse ano ainda, o 35 a 44 aqui, gente jovem, moderna, ainda também faz compra. Então, você tem dois, três targets que tem hoje balanceando. Então, não é só millennials, a gente vai falar de millennials, mas não é só millennials, tá? O que que acontece com os millennials? Se você perguntar pra um, mais do que outra geração, né, a geração Y e mais ainda a geração Z, essa coisa de já crescer com o digital, quando eu pergunto pra geração Z, não pra Y, mas pra geração Z, eu falo pra eles assim, o que que você é mais que outras pessoas de outras gerações? Mais tecnológico não aparece, é o sexto valor só. Porque pra eles eles já não acham que eles são mais tecnológicos, aquilo pra eles não faz mais diferença. Então, não é mais aquela... A própria terminologia, né, e-commerce, online, offline, de fato, ficou algo antigo. Então, todo esse processo que vocês conhecem aqui, ainda que a gente ainda fale sobre ele, omnichannel, quer dizer, não é isso. Tem outro tipo de pensamento, que é um pensamento que o que não era isso? Tem muita gente hoje que nunca não viu isso. E esse é um ponto que, muitas vezes, até no tipo de comunicação, venha para o nosso site. Tem coisas que ainda você vê no mercado que tratam ainda as pessoas que foram da minha idade, que passaram por essa transição. Quando eu pergunto pros milênios o seguinte, e aí, o que que você mais valoriza na vida? O que que você acha mais importante na vida, na forma de viver? E aí, do ponto de vista absoluto, eles falam honestidade, proteção à família, autenticidade e aprendizado. Tem um ponto importante de confiança, que a gente vai retomar lá no fundo. Mas quando eu pergunto, tá bom, isso aqui é no geral, mas quando eu comparo eles contra as outras idades, o que mais aparece é individualidade, patrimônio e egocentrismo. E resumo esse quadro da seguinte maneira, o mundo é lindo, mas eu sou mais, tá certo? Não eu, lógico. O mundo é lindo, mas eu sou mais. Eu acho bacana a honestidade, a autenticidade. Mas eu mesmo, eu busco ainda individualidade, patrimônio e egocentrismo. A geração Z já não vem assim, já vem com outro chip, tá? O pessoal aí de 24 pra baixo vem com outro chip. Mas essa faixa que hoje é o grande comprador, tem essa questão de individualidade. Por que que isso é importante? Na forma de apresentar produto. Você ainda perceber, você tem essa questão de produto pra mim, ainda é super importante. A questão de se auto mimar, ainda é super importante. A gente vê que essas pessoas saem mais tarde dos lares dos pais, egocentrismo. Então tem uma questão ainda de se tratar, de se cuidar, de usar o consumo pra se, de alguma maneira, mimar. Cuidado que não é o que vem aí com o Z, hein? Vamos falar um pouco sobre classes agora. A classe média, a gente tá chamando classe média porque simplesmente é a da metade, né? Mas a classe média no Brasil, se vocês forem olhar aqui, tem a renda média da classe A até a classe DI. Essa é a renda média mensal declarada aí pelo IBGE. As pessoas de classe C1, que seria renda média, ou de classe C2, dois mil reais por mês de média, tá certo? Entre C1 e C2. Então, às vezes a gente fala assim, ah, isso aqui é muito classe AB. Cara, a classe B é alguém que tem uma renda média, que mora num ar, que tem uma renda média de quatro mil e oitocentos reais. Isso é classe B. Digo isso mais uma vez porque você começa a dizer, ah, não, mas esse produto, a indústria, ou eu tenho que focar só na classe... Calma lá, quer dizer, ainda assim pode ser caro, ainda assim pode ser barato. Então, é bem importante ter essa atenção, essa questão da renda individual no Brasil, especialmente na definição de portfólio. E a gente vai falar até um pouquinho da classe DE daqui a pouco. Vamos focar um pouco ainda na C, né? Tem três razões que a gente encontra quando a gente conversa com as pessoas de classe C, nesse nosso painel, pelo qual elas não compram no online. Custo de entrega, e eu diria que menos que só o custo, é muito mais a surpresa do custo muitas vezes aparecer no final. Ela tá com aquele dinheiro contado, né? Ela ganha dois mil reais por mês, sobrou duzentos, quatrocentos, seiscentos. Ela diz, eu consigo pagar duzentos por mês. A hora que ela vai colocar, ela vê lá, mas tem um frete de tanto. Ela fala, puta, com esse frete eu não consigo comprar hoje. Parece tonto, mas é vida real, né? Depois a questão de bancarização, que isso tem crescido bastante, que os bancos digitais têm melhorado. E depois a própria corrupção do poder de compra. Existe uma preocupação muito grande na classe C, mais ainda na DE, ela não pode errar, né? Ela fala o seguinte, se eu comprar esse produto e ele não funcionar, e eu não conseguir devolver, eu tenho um problema muito sério, porque eu vou pagar alguma coisa por doze meses, que não é o que eu queria, e minha família, minha mulher, meu marido, meu filho, vão olhar pra mim dizendo, como é que você fez isso com o nosso dinheiro? Tá claro isso na vida real? Tudo bem, a gente vende volumes. Mas lá na ponta tem alguém que tá comprando isso daqui, e tá muito preocupado com aquela compra, tá? Então, o que a gente vê aqui do que a gente escuta, e dos feedbacks que a gente recebe, né? A primeira coisa lógica é aproximar e ofertar. A maior parte dessas famílias, elas estão o tempo inteiro trabalhando fora, tem uma rotina super errática, né? Às vezes tem trabalho, às vezes não tem. Então, a questão da entrega, ela poder ir até algum lugar pra entregar, muitas vezes pesa até mais. Não é nem pra ter o bem antes, hein? Diferente da classe A ou a classe B. Aqui a pessoa, às vezes, não tá em casa, não sabe quando vai estar em casa, e, muitas vezes, as pessoas que vão entregar nessas casas, não acham essas casas. Então, tem um problema importante aqui de aproximação. Depois tem as questões de cartão de compra e oferta de cota, de parcelamento, que vocês conhecem bem. Segundo, tem a questão de marcas, né? O portfólio de marcas. Como é que a gente consegue fazer com que o nosso mecanismo de chegada dessa pessoa esteja bem definido sobre de qual classe ela vem? É mais difícil, a gente sabe, gênero e algumas outras coisas é um pouco mais fácil. Mas definir o quanto essa pessoa tem de potencial de dinheiro depende de bastante combinação de Big Data com Small Data, que eu até comentei no começo. E, finalmente, se a gente conseguisse agregar algo que desse um pouco mais de segurança pra questão das trocas, posso ter certeza que seria algo bem importante pra essa classe. Se ela soubesse que ela pagando pouco a mais ela teria uma troca garantida em algumas situações, teria um pouco a mais. Bem, é verdade que tem gente que se aproveita disso, mas esse é um ponto supersensível no fechamento da compra, tá? o medo de não poder trocar. Outro ponto importante, muito rápido, porque a nossa base, como a base de compradores vocês viram é pequena, as classes de E concluem a compra muito mais rápido. Porque ela não pode ficar gastando dinheiro com plano. Ela, quando vai comprar, ela já vai comprar aquilo que ela quer. Ela não vai ficar rodando aquilo, fazendo browser de coisa, né? É que nem aquelas televisões de frango lá, aquelas televisão de cachorro que chamam no interior. Ela não tem como ficar olhando o frango rodando. Ela vai lá pra fazer uma compra direta. Então, aqui é algo que, se vocês percebem que alguém de baixa renda, de alguma maneira, consegue acessar o site, a chance de compra é muito grande, tá? Então, é importante facilitar esse processo ainda mais. Eu não coloquei aqui, mas tem um ponto fundamental, que é a educação. O Brasil vai muito mal em qualquer ranking de educação. Então, algo que, muitas vezes, um engenheiro consegue olhar aquilo, ou até uma pessoa de uma classe média consegue entender, as pessoas de classe C pra baixo não entendem, tá? Então, é muito diferente o nível de fricção que um processo nosso pra classe C1, A e B tem, versus um processo de C2, D e E. Não sei como vocês fazem os testes de usabilidade de vocês, mas lembrem-se disso. São perfis muito diferentes em termos de conhecimento, inclusive de leitura, etc. Homem e mulher, esse assunto é sempre difícil de falar, cada vez mais é difícil, a gente cuida com as palavras, pra não parecer que a gente errou. Se é uma mulher falando, é um pouco mais fácil. Se é um homem, é um pouco mais difícil. Então, tomara que eu não tenha caído nenhum erro aqui. Mas a verdade é que as visitas hoje são mais masculinas que femininas. No total, tá? No total. Ah, no meu site não é. Pode ser. No total, eu tenho mais homem ainda navegando que mulher. Por outro lado, as mulheres vêm crescendo mais o número de visitas que os homens. Se a gente faz a mesma comparação, abril de 2017, o azul escuro. Com junho de 2018, as visitas de homens cresceram aí uns 30%. As visitas de mulheres, quase 50%. Então, essa diferença vem se fechando, tá? Esse gap vem fechando. E aqui tem um ponto que eu achei interessante e quis trazer pra vocês, que é o seguinte. Tem duas coisas que eu diria que da esquerda é mais ou menos óbvia, né? Acessórios pra veículos. Então, aqui, o vermelho... O vermelho não, né? O laranja aqui. São as mulheres, o azul são os homens, tá? Então, o que a gente tem em cima? Simplesmente gênero. E embaixo, a gente tem idade que fez a busca pra esses produtos. Quando eu falo de acessório pra veículo, eu acho que era esperado, talvez até fosse mais, que acessórios pra veículos no online tenham uma busca um pouco maior de homem. Mais uma vez, pode ser preconceito, mas eu acho que era esperado. Celulares, eu já acho que é uma surpresa você ter tão diferente ainda entre homem e mulher, mas ainda tem um pouco mais de homem. Mas o que me chamou mais atenção é essa informação. Quando eu pego toda a cesta de eletrodomésticos, eletrodomésticos que a gente considera small domestic, pra quem fala, usa os termos em inglês, o nível de procura entre homem e mulher é igual. Não é estranho? É o dado. E a gente confirmou os detalhes. Por que isso? Por várias razões. Porque, às vezes, quem controla aquele acesso é o homem, muitas vezes quem faz a busca com a mulher é o homem por causa do pagamento. Tem várias razões pra isso. Mas é bem importante, eu não sei se esse dado acontece no de vocês também, atenção com o target que chega pra vocês entre homem e mulher, tá? No final das contas, é muito parecido. Se tem uma diferença muito grande sobre isso, é importante dar uma olhada e entender como é que tá a qualidade do target que vem pra vocês. E essa, pra mim, chama mais atenção ainda. Mesmo quando a gente fala de coisas pra bebês e brinquedos, a gente ainda tem um dado de homem de 47%. Aí você fala assim, ah, não pode ser, agora tenho certeza que tá errado. O que acontece é que os homens têm uma busca por brinquedo muito grande, mas não é brinquedo pros filhos, necessariamente. São, muitas vezes, brinquedos pra eles mesmos. Jogos, etc. A grande pergunta é, como é que tá a preparação da primeira página de vocês pra questão de gênero? O quanto ela é ativa em relação a isso? O quanto vocês estão confiantes que o que chega pra vocês como uma mulher é uma mulher, e que o que chega pra vocês como homem é um homem pra cada uma dessas categorias, tá? Então, aqui, esse é o ponto. Tem muita surpresa aí na hora que a gente olha um painel independente. Outro ponto interessante é a questão de como a gente fala com cada um. Quando eu pergunto pras mulheres quais são os valores absolutos mais importantes? Honestidade, de novo, no Brasil é óbvio, né? Do que a gente tá vivendo que a honestidade vai ser alto. Aprendizado parece bastante, aí vem um pouco da curiosidade e autenticidade. Quando eu vejo o que mais elas falam comparado com os homens, beleza, espiritualidade e curiosidade, mais uma vez. Então, essa questão de aprender é muito importante, e a gente sabe, mais uma vez, que os estilos de navegação são muito diferentes. Os tempos de navegação de homem e mulher são muito diferentes. E os valores que elas mais rejeitam versus os outros gêneros, ou seja, especialmente masculino nesse caso, é a questão de status e papel de gênero tradicional. Isso aqui é importante pra campanha, tá? Esse último, pra questão de comunicação. Mas o ponto é, a navegação feminina é mais intensa. Ela passa mais tempo rodando e vendo coisas, e vendo coisas diferentes. Os homens costumam, nesse caso específico, ser bastante mais práticos. Digo isso novamente, porque se a gente tá pensando em ter aplicativos, a gente não quer que as pessoas saiam do nosso aplicativo, pras mulheres é um desafio ainda maior. E aqui um outro dado importante, que, de novo, né? Ah, mas isso aí a gente já sabe. O que elas procuram online? A gente tem lá vestuário, que é muito alto em casa, de informática, saúde e beleza, e artigos esportivos. Isso daqui é o alcance mensal. Mas tem um dado bem específico de uma informação que a gente tem de venda de uma categoria de produto. A gente, enfim, conhece, nos nossos sites, a gente conhece o top 50 daquilo que a gente vende, né? Os itens que a gente mais vende. Só que, mais uma vez, a gente é 20% do volume total. Essas pessoas estão comprando 80% dessas categorias fora. Aonde que nós vamos buscar informação sobre o que essas pessoas estão buscando no mercado? Olha esse exemplo aqui, de cafeteira. Então, a gente tem em cima, cafeteira expresso na internet, no tradicional. Esses são os três primeiros produtos mais vendidos na internet, de cima. E os três primeiros produtos mais vendidos na loja física. Está claro? Então, vamos lá. Na internet, a gente tem Arno Dolce Gusto Mini Mi Vermelho e Mini Mi Black, são os dois mais vendidos. E a terceira é essa Nespresso D40. No tradicional, também. Arno Dolce Gusto Mini Mi Vermelho era a primeira. Porém, a 3, que não aparece na lista de cima, é a segunda e o terceiro mais vendido no tradicional. Interessante, né? Então, se eu estou pensando nisso, estou dizendo, poxa vida, eu estou percebendo aqui que a Nespresso vende muito bem. Mas será que tem outra coisa que eu não estou vendo lá? Como é que eu troco essa informação? Com quem eu converso para falar disso? Vale a pena me associar com algum varejo 100% físico? Trabalhar uma operação online dele para ter esse tipo de informação? Esse é um ponto interessante. Preparador de alimento. Mais uma vez, a gente vê lá que o Filco PH900, que é o primeiro na internet, é o segundo lá. Eu vejo um outro Filco e vejo esse Mundial L em terceiro. No tradicional, eu tenho outro Mundial primeiro e tenho o da Britânia em terceiro. Então, mix de marca, produtos, etc, tudo bem. Estamos vendo o nosso mundo, sabemos o que vende, mas como é que eu amplio essa visão? Como é que eu tenho outra informação? Onde que eu vou buscar essas coisas? E isso, muitas vezes, acaba gerando uma escolha específica, né? E a crença de que tem um mix limitado no online, que nem sempre é verdade. Então, a primeira parte, a gente falou sobre crescimento, falou mulheres, falou milênios, falou mobile, falou produto correto, falou classe social, classe média. Agora, a gente vai entrar nesses próximos dois minutos sobre datas especiais. Quanto vocês acham que cresce o alcance em datas especiais? A gente tem uma média de 40%. Para quanto vai esse número? 90, alguém falou? Não. 70. Ninguém falou, mas a gente aponta para aparecer. 70. Muito mais gente compra em datas especiais. 70. E o que acontece? Quando essa pessoa chega lá, ela tem um comportamento diferente, tá certo? Cresce a conversão de compra, você acaba tendo gente que entra para comprar rápido, que procura muita coisa, mas que entra para comprar rápido, e você tem, logicamente, o crescimento das vendas. Vamos lá. Vamos falar um pouco do crescimento do alcance. Já falei do 40, já falei do 70. O que significa que três em cada dez pessoas que estão entrando no seu site nesse período, não entraram antes? Ou é a primeira vez, ou a última vez que ela fez foi na última data especial. O que isso implica? Primeira coisa. Essa pessoa, ao ter menos conhecimento, lembra da questão da confiança, né? O quão importante é a confiança. Essa pessoa ter menos conhecimento do processo de compra do online, ela muitas vezes acaba indo no varejo mais tradicional. Quando a gente vê a venda de online nas lojas chamadas tradicionais, o percentual das grandes marcas é maior. Por uma questão de confiança, né? Porque só por publicidade tem uma questão de confiança. Talvez na publicidade a gente não consiga brigar nunca se é um site médio, mas talvez trabalhando melhor a confiança pode acontecer. O que elas compram? Elas buscam realmente desconto. Porque, de novo, ela foi acostumada por nós mesmos de que esse é um canal que tem uma diferença muito grande em preço. Então, ela é ainda mais forte, mais predadora em relação a preço, o que pode ser bom ou não. E onde compra? E aqui um ponto interessante. Ela é menos acostumada a comprar, tá certo? Ela conhece menos o processo. Ela quer procurar coisas. Então, onde que ela faz? Ela faz mais compra laptop. Porque no laptop ela consegue ver a letra grande. Ela consegue ver todos os passos de compra. Ela consegue fazer mais comparação. Então, essas pessoas buscam mais. Então, uma estratégia só de mobile na data especial, pra quem é novo, não necessariamente pode resolver o problema de vocês, tá? Crescem visitas por usuários. A comparação entre os sites, obviamente, é constante. E aí, ainda mais constante, do mesmo produto. Boa parte das pessoas que vêm novas, elas vêm pra comprar um produto. Então, ela bota na cabeça dela que ela quer comprar aquela geladeira, e aí ela fica pingando de um lado pro outro. O que não é bom, né? Pra gente, como indústria, não é bom. Só que uma coisa importante é que o número de sites que ela visita é bem menor do que um cara acostumado a comprar. Porque, mais uma vez, ela não é uma compradora tradicional. Ela conhece do que ela escuta, do que ela vê na televisão, do que o amigo contou. Então, ela entra num número limitado de sites. Então, o ponto, novamente, é esse. Como é que eu atraio este novo comprador? Tem algoritmo pra isso, lógico. E como é que eu seguro ele pra ele acreditar que eu sou tão confiável contra o outro? E, ao mesmo tempo, como é que eu faço pra que no momento em que ela entrou no meu site, eu consiga segurá-la ou consiga movimentar a compra dela? Porque, senão, ela vai pegar determinada marca de produto, determinado modelo, e vai rodar em todos os sites. Outra informação que a gente tem aqui, ó. Isso aqui é de 2014 pra 2017, um outro estudo que a gente faz. E, quando eu pergunto, eu sou menos leal ao único varejista, esse número vem crescendo, mas, mais importante, eu sou menos leal à única marca, porque eu tenho que comprar de forma variada pra obter melhores preços. Por que eu coloquei isso daqui? Porque, mais uma vez, a pessoa, vocês viram lá, ela vai entrar com um pensamento. Muitas vezes, ela foi na loja física, viu aquele produto daquela marca, e vai procurar aquele produto. Nós temos a obrigação de, junto com os nossos parceiros comerciais, discutir qual marca a gente vai oferecer, que é parecida com aquela. Confiança, que marca e outra marca. Vocês viram os exemplos de cafeteira e preparador de alimentos. Aqui, se a gente tem uma clareza de qual cluster de retail essa pessoa entrou, ou seja, de onde que ela veio, eu posso tentar atuar de forma diferente. Mais uma vez, essa pessoa veio de um varejo que tem físico e online, porque essas pessoas, em geral, buscam isso. Ela se encantou com um varejo que é 100% online. O que que acontece? De onde vem essa pessoa que nunca tinha entrado? Porque isso aqui é a única maneira de tentar trazer algo novo e diferente pra ela. Porque, se não, de novo, ela vai passar pelo seu site sem ter, necessariamente, nenhum tipo de fisgado ali pra fazer uma compra. Vamos falar um pouco, pra terminar isso aqui, a questão... As datas especiais, então, só pra retomar, né? O que a gente falou muito de quem não compra sempre. Atenção, predador de preço, e o nosso objetivo é diminuir a comparação pura e simples de preço, tentar ofertar produtos melhores, tentar ofertar outras marcas, porque existe o espaço pras pessoas buscarem outras marcas. E, mais uma vez, muita atenção à questão de confiança. As pessoas são muito desconfiadas de que, na última hora, vai vir uma cobrança de frete, de que, na última hora, o produto não vai chegar, e de que a data que elas combinaram de entrega não vai ter, tá? Então, é muito mais sensível do que aquele que compra sempre, que já perdeu o medo. Nós temos, hoje, três grandes tipos de players, né? Na América Latina, todos aí, inclusive. Um que são, por players que não têm loja física, por definição, 100% online. Essas empresas, na entrada no país, vêm com um equity de marca muito forte, acertaram suas distribuições, mas vêm com uma questão de equity de marca muito forte, vêm escutando as pessoas falarem dessa marca há muito tempo. Então, a vantagem que elas têm é que elas já entram, elas ganham essa milha da compra ocasional. Por isso que, em datas especiais, é um grande problema, porque as pessoas, quando vão buscar, vão buscar marcas de confiança. Tem os pure players que são multilatinos, temos aqui eles também, uma grande exposição aqui, uma grande marca, uma grande empresa, que é multilatina, que trabalha nos países da América Latina, e depois temos aqueles que estão em ambos, né? O que acontece quando os tanques de fora chegam? O que aconteceu em outros mercados? Então, a gente está trazendo aqui só uma ou duas informações sobre o que a gente viu, o que a gente vê hoje em outros mercados, na comparação com empresas que chegam. Mas qual é a visão do chileno quando a gente fala assim, como é que é essa compra? Ele fala assim, cara, essa compra, ela muitas vezes não chega necessariamente ao que eu pedir. E, às vezes, de dez bonequinhos que eu comprei, vem oito bons, dois mais ou menos. E por que você segue comprando? Porque é muito barato. O custo de oportunidade é muito barato. Eu compro. E aí, se vier, eu compro outros dez. E se der azar que os dois que vieram quebrados vieram de novo, bom, eu vejo o que eu faço. Mas é nesse nível. As pessoas falam, não, é tão barato que eu corro esse risco de fazer alguma coisa que tenha um erro. Por outro lado, estas marcas ainda não geram uma confiança igual para tickets médios mais altos. Então, aqui é coisa barata. Que eu consiga comprar, que eu consiga entregar e, se mesmo que tiver um problema, eu consigo me virar. Vamos falar agora do Norte. Quando chegam empresas dos Estados Unidos, gigantes mundiais de e-commerce, quem mais acaba sendo afetado são as empresas que têm loja física. Olha que interessante. E por que isso? Física e online, né? E por que isso? Porque, mais uma vez, chega com um capital de marca muito bom. Então, as pessoas tendem a acreditar naquilo, não porque elas já visitaram, porque não visitaram fisicamente, mas porque elas escutam que todo mundo que compra tem um serviço bacana, entrega no prazo, não conhecemos a logística daqui. Então, às vezes a gente fala, Puxa vida, vai entrar tal marca, vai entrar tal empresa e eu vou sofrer. Claro, todo mundo vai sofrer. Mas, especificamente, quem deveria estar mais preocupada são as empresas que têm as lojas físicas. O grande ponto é isso, né? Quer dizer, qual é a estratégia de cada um? A gente sabe, nos Estados Unidos, fazendo qualquer curso lá, as pessoas não procuram mais, não tem essa discussão, né? Nós vamos competir com essas empresas? A pergunta principal é, como é que eu viro um parceiro dessas empresas? Entrando no seu marketplace, trocando informação, como é que eu chego nisso daqui? Então, pessoal, para resumir, para a gente ter aí uns dez minutos de pergunta, ainda tem espaço para crescer. Mas ele não é mais aquela loucura que a gente viu nos últimos cinco, seis anos, antes da crise, certamente. É target, é foco. É mobile, é mulheres, é millennials, é classe C, ou novos usuários em datas especiais. Eu acho que o mais importante agora, a gente acabou de ver a questão da aprovação do Temer, mais uma vez, né? Da política de dados. Pessoal, no momento em que esse assunto sobe para a mídia, as pessoas começam a se preocupar. A gente tem, nesse mesmo estudo que eu mostrei aqui, as pessoas, quando você pergunta para elas, você se preocupa com os dados que as empresas usam, até cresceu um pouco, mas é muito baixo. O brasileiro é bastante liberal com isso. Mas um tipo de situação como essa, de uma aprovação de lei que vai para o Jornal Nacional, automaticamente faz a pessoa começar a dizer, opa, será que sim, será que não? O que outros países, os da Europa, fizeram em alguns casos? Eles tomaram uma decisão bastante forte de dizer o seguinte, algumas empresas, outras não. No primeiro dia, eu vou deixar muito claro que eu tenho o cookie, que ela tem que aceitar o cookie, que isso implica A e implica B. E o que aconteceu com essas empresas? Perderam um monte de tráfego. Crise. Presidente desesperado, seu louco, como é que você fez isso? No médio prazo, essas empresas saíram fortalecidas, porque as pessoas disseram, lá é seguro, aqui não é seguro, porque ele já me avisou que isso vai acontecer. Esse aqui não me avisou que isso ia acontecer. Então, muito cuidado, o consumidor brasileiro, pelo nível de fraude que a gente tem, os níveis de tudo, de cartão, de várias coisas, pelas questões que são circundando o nosso dia a dia, né? Você liga a televisão, é só coisa estranha. A relação de confiança do povo, com qualquer instituição, é muito ruim. A gente está lá embaixo, a gente faz um estudo em 30 países, em 30 países, o Brasil é o último, é o pior deles, do lado da Argentina, não é nenhuma surpresa, eu imagino. Então atenção, confiança é muito, muito, muito relevante para a gente. E finalmente é isso, quer dizer, como é que eu estou fazendo a minha estratégia em relação à comparação, né? Como é que, com quem que eu me comparo? Lá no passado, todo mundo crescendo, todo mundo metia lá o seu endereço e subia. Hoje em dia, o que é natural também no varejo físico, em qualquer outra coisa, as pessoas começam a encapsular, né? Ah, quando eu quero comprar estas coisas, meu vizinho, ou eu, vou mais nestas lojas, ou neste marketplace, né? Então começa a ter uma comparação muito mais específica. Então a oportunidade que a gente está dizendo é, façam esse exercício atualmente, de olhar de todo mundo, de onde vem as pessoas, para onde elas vão, e armem claramente um plano estratégico, e visitem mais os seus concorrentes, porque hoje em dia a gente vê cada vez mais as pessoas tentando comparar. Nosso trabalho não é facilitar isso, nosso trabalho honestamente é dificultar para que a gente consiga ter uma boa relação comercial e consiga um bom preço. Então atenção que isso está acontecendo mais e mais hoje, das pessoas começarem a ter clusters específicos de compradores, tá bom? E é isso. Obrigado. Tchau, tchau.